Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil após participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Alinhamento de gastos. Ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado se reúnem para discutir as contas públicas e a criação do novo programa social. E na educação, o governo federal lança programa para melhorar o desempenho dos estudantes em exames nacionais e internacionais. Quarta-feira, 22 de setembro de 2021, o Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, você nos acompanha ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro já retornou ao Brasil depois de participar da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. No discurso, o presidente destacou as ações do governo federal no combate à pandemia e ao desmatamento. E também falou sobre a recuperação da economia. A resposta do Brasil à pandemia, crescimento econômico e ações de preservação do meio ambiente foram temas centrais do discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral nesta terça-feira. Durante pouco mais de 12 minutos, Bolsonaro falou no plenário da sede na ONU em Nova Iorque e destacou o avanço da vacinação no país. O governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam, pelo menos, a primeira dose. Em seguida, o presidente brasileiro voltou seu discurso ao investimento internacional. Segundo Bolsonaro, o Brasil tem o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história, que até agora contratou 100 bilhões de dólares de novos investimentos e arrecadou 23 bilhões em outorgas. Bolsonaro afirmou que a estimativa para o crescimento da economia brasileira em 2021 é de 5%. Leiluamos para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Nos próximos dias, realizaremos o leilão para a implementação da tecnologia 5G no Brasil. Essa é a terceira participação do presidente Jair Bolsonaro no evento anual da ONU. A fala inicial do Brasil cumpre uma tradição de 1947. A Assembleia Geral das Nações Unidas é um dos seis principais órgãos da Organização das Nações Unidas e o único em que todos os países membros têm representação igualitária. Importante tema nas agendas de líderes mundiais, as questões ambientais também fizeram parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Dentre as ações destacadas, o presidente disse aos presentes que o governo brasileiro antecipou de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Quem analisa o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia das Nações Unidas é o comentarista da TV Brasil, Ricardo Caldas. No discurso de abertura dos trabalhos da ONU, o presidente Bolsonaro destacou três grandes aspectos em seu discurso. Os aspectos econômicos, os aspectos ambientais e os aspectos relacionados à saúde. Na área de economia, o presidente ressaltou o seu programa de privatização, onde várias concessões já foram assinadas, inclusive na área de saneamento, mencionando que essa é uma forma de o Brasil mostrar que a sua economia está vibrante, em plena retomada e que está aberto para receber investidores estrangeiros. Na área de meio ambiente, o presidente destacou os esforços do governo no combate às queimadas e ao desmatamento, mencionando várias ações que foram tomadas com esses dois objetivos. Na área de saúde, o presidente destacou o programa brasileiro de imunização, mencionando que cerca de 40% da população já foi imunizada com as duas doses e que o programa brasileiro está em pleno vapor e nós temos hoje um avanço da vacinação e o Brasil está entre os cinco países que mais vacinaram no planeta. Mas o aspecto que mais chamou atenção, talvez, do discurso brasileiro foi a disposição do Brasil em ter uma participação ativa nos acordos internacionais e, em particular, nos acordos de meio ambiente. E o presidente citou especificamente a COP26, onde o Brasil quer ter um papel de destaque lutando pela preservação do meio ambiente. Essa era a informação que nós tínhamos para hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes da Câmara e do Senado se reuniram para discutir como aliar o pagamento dos precatórios com o teto de gastos e a criação do novo programa social, o Auxílio Brasil. Uma das saídas é reservar cerca de 40 bilhões de reais do orçamento para pagar os precatórios em 2022 e negociar o pagamento dos 50 bilhões restantes que extrapolam o limite de gastos governamentais. Os precatórios são dívidas impostas à União por decisões judiciais. Três conceitos que devem conciliar o cumprimento do pagamento dos precatórios, o teto de gastos públicos e o programa social de atendimento às pessoas. Não é uma equação fácil, é uma equação complexa, difícil, mas como a política é a arte de escolher, nós estamos encaminhando uma possível solução que, obviamente, o presidente Arthur Lira também tem esse cuidado junto à Câmara e eu também no Senado de submetermos a quem decide. Na Câmara, o presidente Arthur Lira criou nesta terça-feira a comissão especial que vai analisar a proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo que propõe o parcelamento dos precatórios. Nós temos que encontrar uma saída palpável que nos dê a garantia de atender a todos e manter o Brasil no caminho tranquilo, desenvolvimento e implantação dos seus programas que são essenciais. O Poder Executivo argumenta que só pode oferecer um reajuste em ações sociais no próximo ano se conseguir reduzir o valor desembolsado para o pagamento dos precatórios. O ministro Paulo Guedes disse estar confiante em aliar responsabilidade social e fiscal. Muito confiante no nosso congresso, também no Supremo, de que nós vamos conseguir manter sempre esse duplo compromisso. De um lado, o compromisso social, a responsabilidade social. Durante esse tempo passado foi a guerra da pandemia. Agora nós temos que justamente lançar uma camada de proteção, recursos para o Bolsa Família, aumentado justamente para minimizar o impacto que os resultados da guerra trouxeram. Momento Saúde A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento dos lotes da vacina Coronavac, que foram interditados de forma cautelar por meio de uma resolução publicada no dia 4 de setembro. O recolhimento se aplica apenas aos lotes que foram envasados em local não inspecionado pela agência. Caberá aos importadores a adoção dos procedimentos para recolher os imunizantes. A Anvisa declara ainda que a vacina Coronavac permanece autorizada no país e com uso favorável, desde que produzida de acordo com as normas aprovadas pela agência. Vamos ver então como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Vamos ver aqui no telão? Olha, até agora foram distribuídas 287 milhões 957 mil doses de vacinas. As doses aplicadas somam mais de 224 milhões. 142 milhões 624 mil pessoas tomaram a primeira dose e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 82 milhões 276 mil. Educação. Pesquisas mostram que a participação da família na vida escolar melhora o desempenho dos alunos. Para incentivar resultados positivos, o MEC lançou o programa Educação em Família. Fazer a tarefa juntos, auxiliar nas leituras, revisar conteúdos. Pais e mães mais atuantes na educação dos filhos melhoram o rendimento dos estudantes. Segundo dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, a média em ciências de estudantes que têm as famílias mais presentes em sua vida escolar é 15% maior do que aqueles onde as famílias não se fazem presentes. Segundo o Ministério da Educação, estudantes de escolas onde as famílias são mais ativas têm meio ponto a mais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Com a pandemia de Covid-19, as famílias passaram a participar de forma mais ativa da educação dos filhos, já que estudantes tiveram que assistir às aulas online. Para ampliar ainda mais esse laço, foi lançado o programa Educação em Família, focado em escolas públicas de educação básica de todo o país. É preciso que as escolas criem mecanismos para atrair a família, gerem coletivamente ideias e soluções, materializando-as em um plano de ação que contemple metas, prazos e custos às atividades que serão realizadas. Vão ser contempladas mais de 5 mil escolas em todo o país, que devem colocar em prática estratégias para aproximar e qualificar os pais. Os recursos distribuídos este ano pelo governo federal vão ser de 16 milhões de reais. Em 2022, o projeto pretende chegar até outras 17 mil escolas. Essas ações que temos feito são ações que buscam exatamente fortalecer a importância da escola. Nós acreditamos que, de fato, a escola ensina, mas a família educa. A primavera começa hoje e o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um estudo que vai ajudar quem vive no campo a planejar a produção agrícola, considerando as incertezas do clima. A previsão é formulada com base em cálculos matemáticos executados por um supercomputador. Os agricultores, por exemplo, poderão saber se haverá chuvas acima e abaixo da média ou chuvas irregulares em regiões específicas. Prognósticos que permitem antecipar ou atrasar o plantio da safra. Tudo isso para atender melhor o nosso cliente, atender melhor o produtor rural, atender melhor as instituições financeiras e cada vez mais mitigar o risco climático. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento falou sobre a importância das previsões tanto para o agronegócio como para a construção de uma economia de baixo carbono. Trata-se de ações voltadas para atenuar os impactos das alterações climáticas que causam escassez de insumos para a produção, causando problemas financeiros para os nossos agricultores. Os dois primeiros meses da atual safra agrícola revelam recordes na contratação de crédito. Em julho e agosto foi registrado um aumento nos financiamentos em relação ao mesmo período do ano passado. Esse produtor de soja do Mato Grosso do Sul diz que há 10 anos utilizam o crédito do Plano Safra para custeio. Para ele, o dinheiro garante a tranquilidade para produzir. O crédito rural é bastante importante para a gente porque a gente consegue pegar e fazer as compras de maneira antecipada e aproveitar os melhores preços à vista e pagar só depois que colhe a nossa produção. O crédito do Plano Safra pode ser usado em atividades florestais, acuícola, pesqueira e agropecuária. O número de contratos até agora está em mais de 240 mil para custeio, 220 mil para investimento, 3 mil para comercialização e 490 para industrialização. O PRONAF já fechou mais de 170 mil contratos. Produtores, cooperativas e agroindústrias já receberam mais de 64 bilhões de reais em financiamentos. Uma alta de 36% só nesses primeiros dois meses de operações. Os produtores brasileiros continuam dando sinais de que caminhamos novamente para uma produção agrícola bastante satisfatória em 2022. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Bom dia para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.